Fala aí galera, beleza? Vamos lá então dando prosseguimento aqui, vamos mais um vídeo bem interessante para que você possa aprender, aprender de verdade. Estude aí porque o resultado é certo. Hoje a gente vai fazer um exercício aqui de leitura a duas vozes. Então é um exercício muito importante, não só para você que toca piano ou qualquer outro instrumento que faz harmonia, que faz várias vozes simultaneamente, mas para você que também toca instrumento de sopro, instrumento melódico, porque isso ajuda você a ter um comportamento de tocar ouvindo as outras vozes que estão rolando junto com você, com os outros instrumentos, porque a gente geralmente toca com alguém. Então muitas vezes a gente está fazendo uma voz e tem alguém fazendo outra voz, você consegue tocar o seu ouvindo o seu companheiro aí. Então é muito importante para todos esses exercícios, tá ok? Então vamos lá, vou soltar o metrônomo aqui e vou fazer da seguinte forma. Como a clave de Fá, eu estarei falando o nome da nota já dentro do ritmo. E a clave de Sol, eu vou bater o ritmo dela, tá? Vou bater aqui, ó. Clave de Sol, Sol ritmo, tá? Não vou falar a nota porque eu vou estar falando o da clave de Fá. Vamos executar então? Metrônomo 55 e vamos mandar ver. 1, 2, 3 e... Dó, Sol, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Sol, Dó, Ré, Mi, Sol, Dó, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Mi, Ré, Dó. Ó, 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 Ó. Então fizemos aí esse exercício super bacana, tá? Fique ligado aí porque nós vamos fazer uma outra versão dessa aula invertendo. Falando a clave de Sol, né? O nome da nota e batendo o ritmo da clave de Fá. Vai ser na próxima aula, então fique atento aí. E também farei um outro vídeo executando isso no piano, tá? Fique atento aí que eu vou fazer isso tocando também no piano. Acompanhe o canal e fique atento que tem muita coisa boa aqui. Valeu, tchau, tchau.